Bem-vindos a nossa live de hoje. Hoje o tema é forte, libertas do pecado. A minha convidada especial é a pastora Sara Shiva, então fique até o final com a gente. Lembre de enviar esta live para todos que vocês desejarem, comentem, participem. E vamos falar sobre tentação, conversão e santificação. Existe uma maneira mais fácil de lidarmos com as tentações do mundo atual? Conversão, somos todos chamados a conversão ou é o momento em nossa vida que tomamos uma decisão? Processo de santificação, o que é? Como fazer? Como se torna mais fácil esta jornada e esta caminhada? Vamos falar sobre tudo isso agora com Sara Shiva. Bem-vinda! Bem-vinda! Que felicidade falar com você, Sara! Que felicidade, minha linda! Sara, eu coloquei o tema da nossa live, né? Libertas do pecado. Porque as pessoas, eu acredito que elas têm uma visão diferente. E quanto mais elas têm liberdade, quanto mais elas são livres para fazer o que elas querem, mas elas estão libertas, vamos dizer, através... Só rindo! Só rindo, né, amiga? Só rindo! O quanto isso não é verdade. O pecado realmente nos aprisiona, né? Por que o pecado é que gera o vício pelo pecado? É tão difícil de você se desvencilhar, de você largar? Porque é uma prisão, né? O pecado vem de onde? Do grande tentador ali. Quem é o tentador? Sim! O inimigo, o diabo, né? Vamos falar... Sim! E a palavra pecado, ela também tem o significado de erro, né? Quer dizer, a pessoa, ela vai até buscando o acerto, mas ela acaba errando. E o pecado também pode ser definido, Karina, como tudo que fizer mal para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo. E as pessoas têm a mania de associar o prazer, tá? Algo que faça bem. Só que a gente sabe que não é assim. Às vezes, a gente tem que fazer uma dieta, e o médico manda a gente fazer uma dieta, a gente sente prazer em determinados alimentos, e o médico fala o quê para a gente? Você tem que parar de comer tal alimento. Mas, doutor, eu amo esse alimento, ele me dá prazer. Então, as pessoas têm esse engano, né? Sim, com certeza. O engano de que o prazer é uma coisa que faz bem. Não, porque os prazeres são aprendidos. E existem muitos prazeres que nós desenvolvemos que são prazeres do pecado. Sim. E o pecado, ele vem de uma forma, com uma embalagem, né? Assim, atraente, realmente, né? Ele vem de uma forma... Quem nos mostra esse pecado, quem tá lá colocando o pecado à nossa disposição, que é o enganador, ele traveste o pecado com uma embalagem que vai atrair a pessoa. Ele tem conhecimento, Sara, de qual... Sim. E atrai mais pra cada pessoa? De qual é a tentação pior pra cada ser humano? Claro que tem. Claro que tem. É só a gente analisar o seguinte. Vamos analisar. Se a gente analisar um pouquinho o mundo espiritual, tiver um pouco de conhecimento, a gente já vai tirando essa conclusão. O diabo, ele é milenar. Então, ele existe desde que Deus criou os anjos. Ele conhece a dimensão espiritual e a dimensão natural, porque ele existe antes de Deus criar a nossa dimensão. Então, ele assistiu Deus criando os seres humanos. Ele sabe como é que funciona toda a estrutura mental, emocional, antes da queda. E ele assistiu a queda também. Ele estava ali durante a queda. Ele viu a situação da queda. Ele viu tudo acontecendo. Ele viu o dano que a queda causou na mente humana, nas emoções humanas. Então, é muito fácil de entender se a gente comparar o mundo espiritual com a internet. Tenta imaginar que o mundo espiritual, ele tenha como se fosse um Google. E aí, o diabo, ele é organizado. Ele é um estrategista. Ainda bem que para cada um demônio, temos dois anjos. Glória a Deus, né? Google. Glória a Deus. Ainda bem que, da mesma forma que o diabo não dorme, os anjos de Deus também não dormem. Glória a Deus. Mas, assim, nós somos a maioria. Glória a Deus. Mas, é uma realidade que nós temos que saber que existe e temos que lidar, né? Imagina, então, que o mundo espiritual seja um Google. E aí, o diabo, ele vai lá e digita, né? Linhagem familiar da Sara e da Enter. Pá! Ele puxa a minha linhagem até Adão. Assim, ó. Tô dando um exemplo, tá, gente? Eu não tô falando que ele usa o Google, não. Porque tem gente que pode achar que eu tô falando. Eu tô fazendo uma analogia com o mundo espiritual pra vocês entenderem. Que ele tem acesso ao campo quântico da nossa dimensão. Tá tudo interligado ao mundo espiritual. A nossa internet hoje, né? O Wi-Fi, o celular, né? Quando a gente pega um celular e a gente liga e não tem fio pra conectar. Isso só é possível por causa da física quântica, por causa do campo quântico. Tudo isso é espiritual. Tudo isso é sobrenatural. Então, muita gente não faz essa associação. A gente já tem muitas provas da realidade espiritual. Aí o diabo da Enter lá, ele puxa. Aí, vamos supor que ele faz uma busca. Padrão de comportamento repetitivo familiar. Da Sara, dos descendentes da Sara. Quais são os dez comportamentos mais repetitivos geneticamente, emocionalmente? Pá, Enter. Aí vai aparecer lá pra ele, vamos supor, né? Uma lista de dez comportamentos. Podem ser eles, né? Depressão, vício em bebida, vício em drogas. Não tô dizendo que seja o meu caso. Eu nunca usei drogas, graças a Deus. Nunca bebi. Mas, eu tô dando um exemplo, assim, de vários comportamentos malignos que a gente vê que o diabo pode ter, né? Lembrando que nem toda depressão é emocional. Às vezes é química, né? Fisiológica. Mas, às vezes, também tem uma conexão espiritual e emocional. Então, ele pode pegar e jogar suicídio. Ele pode jogar lá adultério na família. Uma linhagem de adultério, de separação, de família destruída, né? De vários problemas familiares. E aí, ele pode falar, ah, é muito fácil trabalhar com essa família. Eu vou trabalhar com essa pessoa. É muito fácil. Eu já tenho mapeado todo o DNA. Eu já tenho mapeado toda a estrutura familiar dessa pessoa. Não é molinho, tem uma predisposição e tem uma, como é que se fala, uma inclinação. Essa pessoa, ela é vulnerável pra essa área. Por isso que, quando a gente cria os nossos filhos, um dos maiores desafios é ajudar os nossos filhos, já desde criança, a ir pra um caminho bem distante dos erros que a gente cometeu. O que é muito difícil para os pais cristãos, sabe, Karina? Porque os pais cristãos têm um engano de achar que, assim, ah, eu cuido da obra de Deus, Deus cuida dos meus filhos. Ah, eu cuido da... eu evangelizo e Deus cuida dos meus filhos. E começa a negligenciar uma parte que não pode ser negligenciada. Sim, a falta de atenção, às vezes, né? De achar que já tá certo por ter uma família cristã. É aquilo que você falou, deixar de ter o cuidado no dia a dia, né? Não pode. As atitudes dos filhos, por menor que eles sejam, acompanhar o que tipo de conteúdo, por mais infantil... Monitorar, né? Monitorar. Monitorar tudo. Tem que monitorar. Porque, muitas vezes, a gente fala, ah, a gente tem tanto compromisso. Esquece que o compromisso principal, quando se tem um filho ou uma filha, é o seu compromisso com a maternidade, com a paternidade, né? Isso aqui é algo muito sério, né? Que Deus... E, às vezes, Karina, a forma como os pais aprenderam a monitorar, foi já uma dessas coisas que o diabo olha na família. O diabo vai lá e fala, ah, olha aqui, ó, um dos dez comportamentos malignos é... Não existia bom relacionamento entre pais e filhos nas linhagens. A mãe proibia, o pai proibia. Aí, os pais evangélicos, cristãos, católicos, muitos pais cristãos, independente da placa da igreja, eles acham que monitorar é proibir, é tolir, é reprimir. Nem sempre. Às vezes, é conversar. Monitorar, tem coisa que uma criança de três anos, ela não sabe te falar, né? Mas se você monitora e gasta tempo com o seu filho, com a sua filha, olhando, observando o comportamento, a maioria das pessoas hoje não tem nem esse tempo. Nem essa vontade. Tem gente que não tem nem essa vontade, porque já vem do padrão familiar, o quê? Ah, eu não tive, ninguém me deu isso, então também não tenho pra dar. Daí a necessidade da cura interior, né? Por isso que santidade é um estilo de vida. Santidade não é parar só de pecar em tal e tal área. Santidade tem todo um estilo de vida. O que é muito desafiador, né? Pra todos nós, né? Eu acho que, assim, diante, né? Parece que as tentações no mundo atual, elas estão se multiplicando, né? Não sei se é por causa dessa liberdade de expor o que se quer, da maneira que se quer, da liberdade nos órgãos televisivos, na internet, enfim. Nesse mundo atual, onde as tentações estão mais evidentes, né? A gente não precisa ir muito longe pra buscar o que é proibido, porque tá tudo sendo liberado, tá tudo com mais facilidade, né? Você acredita que a gente só consegue se libertar, só consegue ter mais facilidade de negar as tentações a partir do momento em que a gente se converte, que daí a gente passa a reconhecer realmente isso ou não. Olha, sem o sangue de Jesus não existe libertação. Uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, há muitos anos atrás, com a pastora Ezenete Rodrigues, foi a libertação do pecado, das trevas, do mal, ela é um, entre aspas, privilégio de quem tem o sangue de Jesus Cristo sobre a sua própria vida. Quem não tem Jesus, não tem acesso à libertação. E isso já choca muita gente, porque não, mas todo mundo é filho de Deus, mas não é o que a Bíblia diz, né? A Bíblia fala que todo mundo é criatura de Deus. Sim. Mas que o filho, a filha de Deus, é aquele que realmente pertence ao Senhor. E quem pertence ao Senhor, né? É aquele, é aquela que confessa com a sua boca, crê no coração e manifesta os frutos dignos do arrependimento. O que é isso? O fruto que revela que a pessoa se arrependeu de uma vida errada que ela tinha antes e que agora a pessoa tem uma nova vida, uma nova criatura vem acompanhando uma nova vida, um novo comportamento. Então, os frutos revelarão a árvore. Sim. Né? Ah, eu aceitei Jesus, eu sou crente. Muita gente fala assim, a gente vai ter muitas surpresas no céu. Por quê? Tem pessoas que são falsas, que falam, ah, eu sou crente, eu aceitei Jesus, até dentro de igreja, que não vão estar, porque na verdade são falsos crentes. Existe. E tem gente que também não fala muito, né? Que não aparece muito, mas que tem uma vida exemplar na presença de Deus. Então, sem o sangue de Jesus, a pessoa nem consegue... Vê se eu me perdi da pergunta. Pelo amor de Deus, pra eu não me perder. A pergunta era exatamente isso, né? Tem jeito da pessoa ser liberta? Ela não consegue nem ter a percepção do erro, né? Eu acredito que... Nem ter a percepção, nem ter a percepção. É algo que ela acredita, nem sabe que ela está errando, né? Exatamente. A pessoa, tem gente até que conhece a palavra, nasceu na igreja, até conhece o que é errado, mas, mas, se a pessoa não foi realmente transformada pelo poder do verdadeiro evangelho, porque o que acontece é o seguinte, a boa nova é o evangelho. Quando o evangelho chega até a gente, é um mistério de Deus o que acontece no coração de cada pessoa. A gente não nos foi dado, por Deus, a capacidade de mapear isso, né? Porque que a mesma pregação é feita pra dez pessoas, cinco entendem a boa nova, pare o poder, entra, e cinco ficam, ah, não entendi, pra que isso, que exagero, né? A gente sabe que tem algumas explicações, né? Dentro dessas algumas explicações, eu quero abrir um parêntese polêmico. A Bíblia fala, né? E alguns psicólogos falam também, tem até um livro muito bom de uma psicóloga americana, que ela fala muito sobre isso, que, e a Bíblia fala também, não é só a psicologia, a Bíblia também fala, muito antes da psicologia existir, de uma raça de pessoas na Terra chamadas perversos. E os perversos, na Bíblia, são o que os psicólogos hoje chamam de pessoas más, pessoas que têm uma má índole, uma pessoa que não tem opção, não quer mudar. Então, também tem que se saber que existe uma raça de pessoas na Terra espalhada, com o DNA de Caim, Caim via Deus face a face, né? Vamos entender um exemplo, né? Judas, né? Com certeza tinha muito forte o DNA de Caim em Judas, né? Até porque se repetiu em Judas uma característica de Caim, que Caim via Deus face a face, porque depois de Adão e Eva pecarem, Gênesis capítulo 4, fala que Deus ainda vinha se encontrar com Caim e Abel. Ou seja, Caim via Deus, tinha um relacionamento direto com Deus, era ali uma pessoa que se relacionava diretamente, e, mesmo assim, não teve mudança, não teve transformação, porque tinha uma essência perversa, uma alma perversa. Eu entendo isso como essa descendência aí, ó. Por exemplo, mesma coisa Judas. Conviveu com Jesus, escutou o Evangelho pela boca de Jesus, o próprio Deus encarnado, e traiu Jesus, vendeu Jesus pelo espírito do dinheiro, dos prazeres deste mundo. Ah, mas é demônio. Claro que também tinha demônio ali fazendo peso, mas ela tinha uma essência, entendeu? Uma essência perversa, entendeu? Suicidar do que se arrepender, né? Ele preferiu se suicidar do que se arrepender. Mas aí é que tá. Algumas pessoas falam que ele preferiu, Carina, mas eu não sei nem se ele preferiu. Vou te falar que é verdade, que é o que eu acredito. Eu acho que ele não teve opção, porque existem suicídios que são por possessão, entendeu? Existe suicídio também que o diabo vem na pessoa e fala você não presta, você é um lixo, você é isso, você é aquilo. E a pessoa vai num nível de opressão que ela é levada a cometer, entendeu? Então, eu não sei como foi, né? Lá no céu a gente vai saber tudo, mas eu não sei. Tenho como saber aqui. Eu tenho minhas suposições e minhas hipóteses, minhas possibilidades que eu encontro na própria palavra. Mas a Eli escolheu. Nem sei se ele teve essa escolha, tá? Nem sei se ele teve, porque você entregar o Filho de Deus é uma condenação, óbvio, né? Foi direto pro inferno. A condenação já tá vacinada. Ali eu entendo que ele manifestou o caráter de um perverso. Que é o caráter dessa descendência do DNA de Caim. Que muita gente não entende, Karina, por que que às vezes Deus falava assim pro povo de Israel? Chega, conquista a cidade e mata tudo. Não deixa ninguém vivo. Ninguém entende hoje com facilidade isso. Porque Deus, por que que o Senhor mandava matar tudo? Até mulher, criança, tudo. Até animais. Tem que ter misericórdia, né? As pessoas falam, por que que Deus não teve misericórdia naquele... Por que que Deus mandou matar... Às vezes as pessoas não entendem. Era porque existia uma questão de DNA. Tanto que... É tão forte essa questão de DNA que quando Deus vai falar com uma descendência de Abraão, com uma descendência de Isaac, que era filho de Abraão, né? Com uma descendência, né? Que aí depois veio Davi, né? Dessa linhagem. Quando ele vai falar com uma descendência, ele fala da linhagem. Ele tá falando do DNA. Ele fala, por que eu jurei Abraão, Isaac e Jacó? Ou seja, eu tenho uma aliança com essa linhagem. Ele tá falando de DNA. Ele tá falando que existe um DNA escolhido por ele. Que existe uma predominância genética escolhida por ele. E ele tá também deixando claro pra gente muitos momentos da Bíblia quando ele fala do perverso. Jesus, inclusive, falou assim, o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira. Mas o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira. Então, também existe essa raça de pessoas que é má. E isso é um dos maiores enganos que você vai encontrar nas igrejas. São pastores que falam assim, ah, não, é só orar porque isso é o inimigo. Vamos orar mais. Eu conheço pastores, Karina, que tiveram a sua igreja completamente destruída. Porque eles começaram com esse pensamento que a pessoa não é má, não. E era um perverso. Entrou e se infiltrou na igreja. Contaminou a igreja inteira. Criou motim, roubou a igreja e botou o cara pra fora. Nossa. Então, a gente precisa entender que tem pessoas que vão ter um coração, como Jesus falou na parábola do semeador. Vários tipos de coração de terra. Mas tem um tipo de coração que a terra é tão dura que não entra a semente. Tem a terra que a semente cai e recebe depois. Se não cuidar, perde. Se não discipular, perde. Até teve um encontro com Jesus, mas como criança também tem um encontro com Jesus, mas se não discipular, perde. Porque não tem raiz. Entendeu? Então, ele falou de vários tipos de personalidade, né? Mas sem Jesus, sem conhecer a verdade, não tem como a pessoa ter consciência do pecado. Você entende que todos nós somos chamados à conversão? Todos nós temos, em algum momento da nossa vida, essa oportunidade? É algo que Deus escolhe? Existe um momento, Deus escolhe aquele momento? Ou somos nós que nos colocamos à disposição através de alguma fragilidade? Ou quando buscamos a ele? Entendi. Nós que abrimos esse canal para que esse chamado aconteça? É uma escolha nossa ou de Deus? Existe uma parte que é nossa escolha, porque ele não anulou essa parte, né? Deus, ele não anulou o nosso poder de decisão. Porém, a palavra também diz que ele nos amou primeiro. Quando nós nem tínhamos consciência. Quando nós ainda nem sabíamos nada. Nunca merecemos esse amor. Não fizemos nada para merecer. Então, ele nos amou primeiro. Ele fez primeiro. Ele sabia que a gente ia errar. Né? Só que existe uma parcela de decisão. A decisão... A gente sabe que lá na frente, Deus, ele é soberano em tudo. Mas ele conta com a nossa decisão. Que é uma coisa que muita gente não entende. Muita gente fala assim, Ah, mas Deus não sabe de todas as coisas? Ah, se Deus sabe de todas as coisas, nada disso é surpresa para Deus. Basta você imaginar o seguinte, tá? Eu vou pegar aqui esse meu óculos. Um outro óculos meu. E vou embrulhar aqui num lenço de papel. Deus, ele tem o direito de fazer como ele quiser. Ele pode pegar e falar assim, O que será do futuro? O que será do futuro? Hein? O que será? Claro que ele tem o poder de abrir aqui, ó. De falar, ah, é isso aqui que é o futuro. Mas ele se dá o direito de te deixar ter essa experiência. Ó, o que será? O que será que vai acontecer? O que será que ele vai escolher? O que será que ela vai escolher? Como é que você vê isso? Qual o princípio? Tem muitos textos que você vai ver. Isso é um princípio revelado. Na história de Jonas, né? Na barriga do peixe. É muito interessante. Porque você vai ver esse princípio lá no Antigo Testamento. Em nenhum momento, Deus pega Jonas e interfere na decisão mental dele. O que é que Deus faz para convencer Jonas de ele obedecer? Deus pega Jonas e mostra, ó, tu acha que tu manda? Tu acha que tu tem direito de escolha? Tu até tem um poder de escolha. Mas eu vou te mostrar o nível. Entendeu? Eu vou te mostrar que você até tem um pouco. Mas você não tem tanto quanto você acha que você tem, não. Então ele faz o quê? Ele deixa ele ir embora de Nínive. Deus deixa. Deus não manda o anjo parar na frente dele. Olha o princípio revelado na palavra. Deus não manda o anjo parar e falar com o anjo de espada. Pare! Você não vai passar. Não. Ele pega, ele compra a passagem para ir para ir embora. Deus vai deixando, vai. Mas vamos ver até onde que vai. Ele faz isso com a gente também, o Senhor, né? Vamos ver até onde você vai quebrar a tua cara. Aí ele vai indo. Deus é pai, né? É muito lindo o amor dele. Aí ele entra no barco, lá no navio, né? Vão com a galera. Aí Deus começa a mandar a tempestade. O barco começa a fazer assim como quem vai quebrar. Jonas conhecia tanto a Deus que ele está dormindo profundamente. O povo falando, vamos morrer. Acordam ele. Falam para ele, o que é isso, cara? Tu está dormindo, nós vamos morrer. Aí ele, ai, já sei o que que é. É Deus. Sabe por quê? Porque eu não quero obedecer a Deus. Então, gente, é só me jogar no mar que vai parar. Olha o nível de rebeldia. Aí eles jogam ele no mar. E eles ainda falam assim, olha, o seu sangue não vai estar sobre a gente, não. Ele fala, tudo beleza. Fica tranquilo. Pode me jogar que o seu sangue não vai ser cobrado de vocês. É minha decisão. É uma decisão quase suicida, né? Aí, quando ele se joga, pá! Deus fala, ah, é, tu está achando que tu vai morrer? Tu está dizendo que tu prefere morrer do que pregar e me obedecer? Ou fica sabendo que tu não vai morrer, não? Vou mandar um peixe, né, que a gente acredita que era uma baleia, te engolir. Agora, tenta imaginar como é que Deus trabalha com ele. Ele passa três dias e três noites lá dentro. Enfim, a gente não imagina o que que deve ter sido isso. Então, tinha um pouco de oxigênio pra ele sobreviver. Mas tinha cheiro de peixe podre. Gosto de peixe podre. Uma escuridão terrível. Deve ter sido, assim, uma pequena amostra do horror do inferno. É meio que Deus prensando ele, falando assim, tem certeza que você não vai me obedecer? É isso mesmo que você quer? É só uma amostrinha pra você saber o que que te aguarda se você ficar de graça e nos converter. Então, ele ali, no desespero, passando mal de vida, tá passando muito mal ali dentro, em um momento ele clama a Deus, tá bom, eu desisto de resistir, aceito o meu chamado, aceito o teu caminho, vou te obedecer. Aí, Deus manda o peixe pro Espírito, não no meio do alto mar. Manda pra ele não ter desculpa, né, porque se cospe no meio do alto mar, ele ia falar, tá vendo? É pra eu morrer, né, tô aqui no meio do alto mar, vai vir o tubarão, vou morrer, não sei nadar, não vou conseguir nadar até a praia. Mas Deus manda o peixe com o Espírito na praia. Aí, ele vai, ele prega, a cidade inteira se converte. E depois, ele, no final da história de Jonas, você vai ver, que ele fica mal-humoradinho, ele era pilhinho mimado, porque as coisas não saem como ele queria, porque a árvore, né, a planta que tava ali perto dele, não funcionou do jeito que ele queria. Então, ali você vai ver, existe uma parte que é nossa decisão, né, e existe uma parte que é Deus que vai apertando a gente. É um princípio, você vai ver quem se relaciona com Deus, quem tem relacionamento diário com Deus, percebe isso com muita facilidade. Deus, ele tem um jeito de pai. E o pai é como o pai verdadeiro, né, aquele pai bom, justo, fiel, que Deus é o pai perfeito. Ele te dá uma liberdade, ele deixa você fazer, mas ele te para na hora do perigo, ou ele te para na hora da gravidade, da questão mais grave. Então, Deus, ele não vai interferir em algumas coisas, mas em outras sim. A nossa decisão de passar a eternidade com ele, precisa existir. Até porque Deus não é bobo, ele não vai querer uma pessoa vivendo com ele na eternidade, que não o ame. Sim. A graça de uma noiva, que é a igreja, casar com o noivo que é Cristo, é se a noiva o ama e não é interesse. Não está com ele por interesse, sim por amor. Então, aí você tem muitos princípios que nos mostram, muitos textos e contextos que nos mostram, que Deus dá para a gente um poder de decisão. Agora, o mérito nunca vai ser nosso. Entendeu? Porque o perigo do ser humano é que ele acha assim, ah, se a decisão é minha, Karina, então o mérito é meu. Ai, Jesus, me ajuda. Mudou o assunto, entendeu? Quem está nos aperfeiçoando é Deus. É ele, né, que está nos disciplinando. Eu vi aqui, né? O que você falou, né? Que a disciplina é um ato de amor. Então, Deus faz isso como um ato de amor. Ele está nos aperfeiçoando. Ele não está ali para nos podar, para que a gente se sinta amarrado, acorrentado. Quem nos acorrenta é acorrentado, né? Sim. Então, a gente tem essa falta de entendimento das pessoas. Ah, mas eu vou deixar de fazer, daí que eu vou estar acorrentado. Não, você vai estar liberto, porque você vai estar com uma carga muito mais suave na vida. Você não vai estar carregando o peso do pecado, porque o peso do pecado é muito mais difícil de se levar ao longo da vida do que o da glória de Deus, né? Mas quem é escravo não sabe disso, Karina. É, não percebe. Quem sempre comeu da mesa do inferno acha que essa é a melhor comida. Eu já escutei um monte, monte de crente pregando assim. Eu, já escutei. Ah, o pecado é prazeroso. O pecado é prazeroso. Aí eu falo, é prazeroso para quem não conhece o prazer da glória, da presença de Deus. Exatamente. Se você só viveu nesse lugar, você acha que isso é o que é bom. E eu gostei muito de uma coisa que você falou no começo da live. Você falou assim, você falou sobre a liberdade. Como é que o mundo interpreta. Há muitos anos atrás eu escrevi um texto, botei no meu blog, chamado O Que É Ser Livre? E nesse texto eu discorria sobre isso. Sobre as pessoas no mundo pensam que ser livre é fazer o que quer. Que isso é ser livre. Agora, na época do carnaval, o que mais você vai ver é as pessoas em bloco, em festas, carnaval, comemorando, celebrando, dizendo Uhul! Podemos fazer o que quiser. Somos livres. Só que, na verdade, nem sempre o que você quer, o que eu quero, é o melhor. Então, ser livre é o contrário de ser prisioneiro. E a prisão é quando eu quero uma coisa que me faz mal. Exatamente. Então, o conceito do mundo é distorcido. Porque o conceito do mundo é Ah, tudo que você tem vontade e prazer te faz bem. Não! Quantas mulheres eu atendo, já atendi, que se apaixonaram por um cara canalha. Elas querem o canalha. Eu começo a falar pra ela Por que você tá nesse relacionamento com esse cara que te humilha, te maltrata, te destrói? Ah, pastor, eu não consigo porque agora me apaixonei por ele. Ele me trai, ele me chifra, ele me maltrata. Mas eu sinto prazer de estar com ele. Ou seja, a pessoa aprende a ter prazer numa coisa que destrói a pessoa. Nem tudo que a gente sente prazer é bom. Aliás, Sarah, não sei se você viu essa semana, que apareceu até no noticiário e tal, por causa de uma história que agora tá bombando na Netflix, uma história real de um cara que enganou várias mulheres através do Tinder e que recebeu várias doações milionárias. E ele está solto, ele virou uma cidade, porque não foi provado que ele roubou dessas mulheres. Ele convenceu essas mulheres a darem esse dinheiro pra ele. várias mulheres que eram muito bem de vida. E elas, inclusive, estão nesse domínio. Falando que elas foram seduzidas pela forma com que ele tratava. Porque ele tratava com promessas, com elogios. Ele pegava o dinheiro de uma e com aquele dinheiro daquela uma, ele fazia viagens milionárias com a outra e a outra testava. Enganava a outra. E assim ele fez toda essa rede de engano, onde ele recebeu tudo isso. E hoje ele tá lá, livre, leve e solto, acabando de tudo que ele fez e dando curso. Dando curso de como fazer isso. Detalhe. Ele é um perverso. Sim. Tá aí um perverso. Qual é a sua visão? Do lado dele e do lado também das mulheres? Que muitas falaram, mas coitadas. E outras, eu vi muitas falando isso na internet, falavam, ah, mas elas que estavam emocionalmente frágeis pra se deixar seduzir por um cara desse. Não tem a percepção. É um fato, né? É um fato. Elas, elas, não era, não sei nem se eu posso dizer que são emocionalmente frágeis, mas são ignorantes. Isso é um fato. A gente, infelizmente, não aprende nem em casa direito sobre como lidar com o homem. A gente não aprende. Nem as nossas mães aprenderam direito. Então, a gente tem uma escassez desse ensino absurdo na nossa nação. Não sei nas outras nações, mas na nossa nação é barra pesada. Nem as mães ensinam direito, porque não sabem. As mães não sabem ensinar a filha como entender a mente masculina. São raras. Antigamente, a gente escutava daquela mãe, daquela avó que dizia, Minha filha, não dá. Não dá, porque o homem, quando você dá, ele muda. Era os antigamente. Aí isso saiu de moda. Ah, isso não tem nada a ver. Isso é careta. E tal. Lá no culto das princesas, né? Eu ensino muito sobre isso. Ensino por que que os casamentos eram melhores. Porque as mulheres aprendiam a entender a mente masculina muito mais do que hoje. Então, ah, elas estavam vulneráveis. Elas eram ignorantes. É um fato. Mas elas também são vítimas. Por quê? Porque, na verdade, a nossa cultura, né? Acredito que possivelmente mundial, porque eu já fiz o culto das princesas em alguns países, tá? Que não eram Brasil. E eu vi nativas, mulheres nativas, tendo as mesmas reações que as brasileiras. Então, eu acredito que isso não seja uma coisa exclusiva do nosso país. É uma ignorância que existe sobre a mente masculina. Por exemplo, nós temos a mania de nos projetar no homem, né? Ai, é... A gente que é mulher, a gente fala muito o que a gente sente. Homem não é igual. Homem não fala o que sente igual a gente. Homem faz, tá? Só que... Né? Isso. Então, o primeiro princípio que elas... Lá no curso das princesas, eu ensino vários protocolos do reino, né? Eu vou dando bases, porque muita gente não entra nessa... Não se aprofunda nessa área que existem bases bíblicas e protocolos bíblicos pra você não errar. E um dos maiores protocolos que você vai encontrar é esse. Não acredite em palavras. Um homem nunca demonstra quem ele é pela conversinha, blá, 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 blá. Agora, depois que você casou, Karina, agora é a hora de acreditar na palavra. Entendeu? Então, existe toda uma dinâmica de antes de casar e depois de casar. Antes de casar, o curso das princesas todo ensina a prevenção. Né? Então, ensina a mulher antes de casar. Duvide de tudo. Veja se é verdade. Vai atrás pra descobrir se é verdade. Tira a prova pra descobrir. Não acredite em nada. Aí, por isso, tem um levante de pessoas que detestam o meu trabalho, principalmente os homens canalhas, odeiam, porque o trabalho que eu faço tira esse tipo de mulher da mão do golpista. Entendeu? Eu tenho alguns testemunhos respondidos no meu canal do YouTube de mulheres que passaram por golpe. Eu tenho um que se chama O Príncipe Virou Monstro. Entendeu? Tem o outro que a mulher, ela namorou com ele mais de um ano, ele era casado, e namorava com ela em outra cidade, tirou o dinheiro dela, sujou o nome dela, também fez golpe com ela. Isso é comum. Não é uma coisa que é uma nem duas. Toda semana, nas lives de aconselhamento, tem muita mulher dando a mesma história ali. Ah, e aí ele me pediu empréstimo, ele me fez um negócio no meu nome. Então, se a mulher tiver o conhecimento, por isso, há tantos anos, já há 12 anos que eu passo esse trabalho, que é tão forte, tem que ser cultural, porque na nossa nação há uma carência, as mulheres não sabem identificar o comportamento masculino. A gente se projeta, ah, ele também está falando o que ele sente, porque como eu falo o que eu sinto, ele também deve estar falando o que sente. Não! Não se projete. Ele não é igual a você, você tem vagina e ele tem pênis. É outra realidade. A sua estrutura mental é completamente diferente da estrutura mental dele. Então, daí a gente vai entendendo, né? O principal ensinamento é o exemplo. Enquanto falar, ensina, mas o exemplo arrasta, né? Então, o principal ensinamento, que é o que eu tento mais explicar para as mães, é o mais difícil. Quando você tolera maus tratos, quando você, mulher, deixa que o teu filho assista você sendo uma mulher, que não é bem tratada, ele aprende com você que a mulher tolera isso, entendeu? Sim. Olha lá, dá um banhinho, meu anjo. Dá um banhinho, fica fresco. Quando a mulher, quando a mulher, ela não entende essa questão, ela não entende, por exemplo, que o filho vai ver, o filho vê tudo que você faz, ele vê tudo, tudo que você faz, ele vê. Ele vê o que que você aceita, o que que você não aceita, o que que você tolera, o que que você não tolera. Então, eu já tratei mães, por exemplo, que os dois filhos desviados no mundo, perdidos, aí você vai ver, ela passou mais de 20 anos casada com um cara que adulterava, que tratava ela mal, os filhos cresceram vendo a mãe aceitar maus tratos, não sabendo se posicionar, não sabendo proteger os filhos daquela violência dentro de casa. Então, muitas e muitas vezes, a forma como o homem aprendeu foi, ele via dentro de casa, a mãe permitia. Sim. Entendeu? Então, quando uma mulher, ela se casa, ela é maltratada e ela permite que a filha, que o filho veja, ela está dizendo para os filhos, isso é normal, pode aceitar. Esse é o problema, entendeu? Sim. Então, assim, é o principal, o principal motivo de ensinar os seus filhos, nossos filhos, é o exemplo, é o exemplo, é você construir um relacionamento onde tem uma base de respeito, de amizade, porque se não existe amizade, não vai existir respeito, né? Se não existe amizade com essa base, com respeito, relacionamento cheio de gritaria, de berraria, claro que todo casal pode ter seu momento, né? De discussão, de debate, é normal isso, todo ser humano tem, a gente tem isso até com as amigas, né? Um debate, uma discussão, mas isso tem que ser feito com muito cuidado, longe da vista das crianças. E que não se torne, e por mais que isso é algo normal, que não se torne uma constante, né? Que isso não seja constante com esse pretexto da normalidade também, que eu percebo, às vezes, muitos casais, às vezes, evitando de mudar e aceitando uma série de coisas erradas e ruins, porque, ah, é assim, né? Isso é normal, é normal, mas existe um tríceps, né? É normal até certo ponto. É normal e vai ser normal para o filho, né? É normal, então vai ser normal para a filha. Então, se esse padrão, padrão do mal, é normal dentro da casa daquela pessoa, não reclame quando você vê sua filha aceitando ser maltratada, porque esse também vai ser o padrão normal para ela. Também você, mãe, não reclame quando você vê o seu filho maltratando, né? Os filhos dele ou a mulher dele, vai ser o padrão que ele aprendeu. Sim. Na verdade, assim, podemos ensinar muitas coisas, mas o maior desafio de todos, o maior desafio de todos, é a gente entender que a nossa responsabilidade como mulheres, ela é muito gigante na criação dos filhos e que mesmo que você crie um filho sem pai, que no nosso país, por exemplo, mais de 50% das famílias, mais de 50% das famílias são de lares onde a mãe tem mais de um filho de pais diferentes e isso é desastroso para a cabeça das crianças. Ela cria os filhos sem pais e a mulher brasileira, ela tem essa idolatria com a figura masculina, né? ah, porque quando eu tiver, ah, porque quando eu casar, aí é por isso que dá esse rolo. A coisa mais importante é a mulher entender o seguinte, eu tenho o poder de ser a primeira influência na vida dos meus filhos. E uma das coisas mais poderosas aos olhos dos filhos é ver que a gente reconhece que a gente não é perfeita. É uma das coisas mais poderosas na criação de filhos é a gente dizer para os nossos filhos na linguagem de cada idade, né? Claro que uma criança de dois anos você vai falar uma linguagem, uma criança de três é outra linguagem, uma criança de cinco é outra linguagem, uma criança de dez já é uma outra linguagem. Então, na idade de cada um a gente conseguir dizer para os nossos filhos o seguinte, eu sou um ser humano, eu erro, a mamãe erra, a mamãe errou, a mamãe não sabia escolher, a mamãe errou. Mas Jesus, Jesus salvou a mamãe, entendeu? Dizer para os filhos, né? Muitas mulheres criaram os filhos sozinhas e elas não sabem como dizer para os filhos, né? Reconhecer para os filhos, eu erro, eu preciso de Jesus. Dizer eu preciso de Jesus para os filhos é muito impactante, porque para os nossos filhos a gente é Deus, a gente é toda poderosa, né? Então, uma das formas mais poderosas de você ensinar para o seu filho a ser cristão é você demonstrar o quanto você não consegue viver sem Jesus. lembrando nesse sentido e do poder da conversão, né? Porque às vezes a gente pensa da conversão como uma mudança radical pessoal e esquece que quando mudamos, né? A nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, quando essa conversão realmente é real, ela não tem como ser suave, ela realmente é radical, então ela transforma a gente como mãe, ela transforma a gente como esposa, ela transforma a gente em todas as esferas, em todos os lugares que a gente vai, né? Então, ela me transforma como filha, como mãe, como esposa, como amiga, ela transforma a gente, por isso que é tão radical, por isso que as pessoas quando a gente se converte que a gente fica muito bitolada, nossa, essa daí mudou de vez, ela tá doida, as pessoas, porque a gente realmente muda por completo, né? É uma transição realmente radical, e eu queria até falar sobre isso e perguntar, porque aqui em Isaías, aqui fala exatamente que só é salvo aquele que se converte, então é uma afirmação forte, e as pessoas acham, ah, eu atendo em Deus, eu faço bem, eu já... E a real, essa conversão que transforma, essa conversão que nos coloca na parede, que nos mostra os nossos defeitos, não pra que a gente se sinta culpado, mas pra que a gente queira mudar, pra que a gente faça um esforço, um esforço, é uma decisão diária, aqui fala, olha, assim, Senhor Deus, na conversão e na serenidade está a vossa salvação, então aqueles que querem salvos, né, que querem a vida eterna, não basta apenas, né, orar de vez em quando, crer que Deus existe, é preciso essa mudança forte e radical, não é, Sá? É preciso, é preciso, é preciso a pessoa abandonar o pecado, é preciso a pessoa tomar uma decisão, e às vezes, o que falta pra essa pessoa tomar uma decisão, é entender que ela está fazendo o caminho errado, né, muita gente fica esperando ter vontade de largar o pecado, sim, essa vontade, né, instantaneamente, às vezes, às vezes, tem áreas que a gente realmente recebe uma libertação sobrenatural, porque quando tem uma área da nossa vida, né, no nosso sistema nervoso central, ali onde ficam as vontades, a gente tem áreas que às vezes tem a opressão espiritual na nossa vontade, então às vezes, se é uma opressão demoníaca e aquela opressão sai, a gente se sente livre naquela área, mas nem todas as áreas são assim, debaixo de opressão, tem muita área que é ensino, eu aprendi errado, eu cresci numa família que me ensinou errado, eu cresci num ambiente que todo mundo fazia errado, eu vivi dentro do errado anos, agora eu tenho o hábito de gostar do que é errado, então o que é que eu vou fazer? Eu conheci Jesus, eu preciso entender, ter consciência de que eu tenho costumes errados, eu preciso fazer a conversão, a mudança de direção e começar a seguir o caminho totalmente diferente do que eu fazia, por isso é muito comum você ver uma mulher quando ela se converte, ela cria mesmo aquele temor do que ela era, se ela era uma mulher sensual, se ela usava o corpo para seduzir, ela muda o guarda-roupa radicalmente, ela usa até roupas fechadas demais, aí todo mundo, nossa, virou beata de igreja, virou bitolada, não é, é porque o desespero dela para fazer a rota totalmente contrária da onde ela saiu, para a gente às vezes chegar, sair do 8 para o 80, a gente tem que pegar uma velocidade, depois a gente chega no equilíbrio, então existe essa necessidade da pessoa se empenhar entendendo o seguinte, a cruz é o caminho, e a cruz é o quê? a cruz não é, ai, eu estou com uma vontade enorme de ir para a cruz, não, a cruz a gente vai chorando, a gente vai, Deus está doendo, Deus está doendo, mas a gente vai, né? Vou falar dessa história da roupa, porque isso sempre, as pessoas tocam nesse assunto, as mulheres julgando pela embalagem, estão julgando pela roupa, isso é errado, essência, só que, olha, é engraçado que as pessoas não julgam em outras áreas, né? O médico uniforme, se o médico for fazer uma cirurgia em você com uma roupa toda... De bermuda, não, bermuda, bermuda e chinela havaiana. Bermudão, o jaleco lá, todo sujo de comida, ah, você, não, a fama dele é boa, você vai achar legal ele estar aqui, então, por que em alguma... Não, eu vou olhar o coração do médico, vou olhar o coração, o que importa é o coração. Pois é, está olhando o coração, né? Na guerra, não está, então, sem aquele uniforme, o que está... As pessoas percebem que quando a gente muda realmente interiormente, o exterior, ele muda junto. Então, quando a gente olha de fora alguém que realmente não mudou nada, não é questão de julgamento, é um conceito mesmo, é uma percepção mais aguçada para as coisas de Deus, quando você tem temor de Deus, você quer agradá-lo, você quer que ele te veja como uma princesa, realmente. E você quer honrar o nome dele, né? Honrar o nome dele, é um zelo. Você quer honrar. Então, existe isso, isso acontece, quem já viveu essa verdadeira transformação sabe que isso é real. Então, é por isso de ver alguém que não mudou em nada, que não gerou nenhum fruto, porque ali fala, né, Matheus, como você falou, produza frutos que mostrem a sua conversão. Então, é preciso ter esses frutos, é preciso... E o fruto, ninguém dá fruto para dentro, né? Ninguém dá fruto interno, só o fruto é externo. A pessoa tem que ver esse fruto, né? Todo mundo que faz tem que ver esse fruto. Então, é algo que uma coisa leva a outra. Então, vamos falar um pouquinho dessa coisa da roupa, do jeito da gente se portar, do que a gente fala, porque isso vem junto com o processo de identificação dentro da conversão. É fruto, né, amiga, isso, né? Isso não é uma máscara, porque muita gente tem horror a isso, porque a pessoa fala assim, ah, mas tem muita... Essa é a argumentação. Tem muita gente que está com uma roupa, com uma aparência e o coração está podre, é tudo aparência, tudo hipocrisia, né? Então, aí a gente pensa, peraí, então só por quê? Tem mulher que é falsa, que finge que é santa, aí por causa dela ser assim, eu agora vou botar uma roupa indecente? Por que ela faz isso? Por que ela se apropriou da roupa tampada? Queria, peraí, eu não posso desistir de me manter decente, de me manter cobertinha, guardando as preciosidades do meu corpo para o matrimônio, eu não posso desistir, porque a única pessoa que tem o direito de ver isso, né? A única pessoa que tem o direito por Deus, dado por Deus de se deleitar nisso, é o cônjuge. Eu não posso pegar e quebrar um princípio só porque tem umas mulheres hipócritas que usam roupa indecente. Ah, meu bem, isso é um argumento muito fraco, né? Ah, que pena, né? Que pena que ela usa, que ela é uma farsa, que pena, porque eu não sou, eu sou verdadeira. Então, eu tampo, boto meu tapa-cofre, tá? Para tampar meus peitinhos, porque aqui não vai ter poupinha de peito para ninguém ver. Por quê? Porque a cultura do mundo diz que, a cultura do mundo diz o que é bonito você guarda para quem merece, para quem pagou o preço de casar com você, para quem casou com você e te aguenta de manhã de bafo, para quem aguenta você na TPM. Ele é o único que merece. Não distribui para a galera, não. Valença, Sarah, isso aqui é polêmico, mas eu... Tem que falar. Tem que falar. Tem essa coisa, né? Da santificação, da amamentação. A mulher que amamenta, ela está lá santificada, ela pode expor o peito em qualquer canto, em qualquer lugar, seja no restaurante, seja do... Ai, Jesus. Qualquer pessoa. Tem misericórdia. Para qualquer criança assistir, porque ela está fazendo um ato de amor, a amamentar. Porém, a mulher, quando está dando, está na hora do parto, é um ato de amor também. E nem por isso, ela expõe a perna aberta e o filho nascendo nas redes sociais, para todo mundo ver. você fazer... Até tem quem faça. Porque esse é o mesmo... Até tem gente que expõe. Porque esse é o mesmo princípio para várias coisas erradas. Tipo, ah, é um ato de amor, gostar de uma... O povo do... Lá da organização dos pedófilos nos Estados Unidos, eles defendem isso. Ah, porque existe amor. Eles defendem, tem uma organização lá que eles defendem desde a década de 70. Eles defendem, lutam pelo direito de ter relacionamento com meninos, crianças. E eles defendem que é amor, é uma forma de amor. É a mesma coisa. É o mesmo princípio. Se eu não respeito o meu irmão, a minha irmã, o lado, é óbvio que, dadas as devidas proporções, a amamentação é um ato muito mais puro, não se compara com nenhuma outra dessas coisas. Mas a questão é, eu preciso entender que eu estou no mundo, que o mundo jaz no maligno, tem um monte de psicopata, tem um monte de gente doente, eu preciso saber que eu não estou num lugar que é um filme de fadas, não, eu estou no mundo. Então, do meu lado pode ter alguém que está entendendo que é realmente um ato de amor, mas do outro pode ter alguém que está vendo com olhar sexual. Simples assim, né? É como uma pessoa, antigamente todo mundo postava foto dos filhos peladinho, tomando banho, hoje em dia, a gente já sabe, não pode postar foto dos filhos nem de biquíni, nem a criança, nem a menina sem camiseta, de criancinha, vai parar a foto do seu filho, da sua filha em site de pedofilia. Ai, que absurdo, ai, que mundo horrível é. Eu conto, vocês contam, vamos acordar, que planeta que vocês estão vivendo, vamos ler a Bíblia, entender. O mundo jaz, no maligno, jazer quer dizer afundar, está deitado no mal, o mundo está deitado no mal, o mundo não é um parque de diversões, o mundo é um campo de guerra. Esse é o problema, né? Tanto que a nossa área aqui da cultura Brasil em cima, o nosso peito não é igual o peito de um homem, porque eles ficam sem a porta, sem camiseta. Se a gente seguir nessa busca, nessa competição, daqui a pouco os homens estão totalmente nus, balançando a parte de baixo, também na praia, numa praia popular, na cara da sua filha, de 3, de 4, 25 anos de idade, que não tem noção. Exato. Vamos acordar. Exato. E botar a mão no peito de um homem, se o cara estiver sem camisa e você tocar no peito dele, não configura um crime, não configura um abuso, mas ele não pode fazer o mesmo, colocar a mão no teu peito. Por quê? Porque o teu peito não é igual ao peito dele, né? É um órgão sexual. essa que é a verdade, é duro de se falar, mas esse engano existe porque as pessoas querem viver nesse engano da o mundo precisa ser um lugar melhor, vamos fazer do mundo um lugar melhor. Meu bem, nós estamos na terra como igreja para fazer resistência contra as obras do mal, contra as obras do inferno. A igreja somos nós, estamos na terra para fazer resistência contra o mal. é isso que a igreja faz na terra. Mas a igreja não está aqui na ilusão de que vamos fazer o mundo ser um lugar melhor. Não, nós estamos lutando, lutando para as leis, lutando para tudo dar certo, lutando para o mundo não piorar, mas nós sabemos das profecias e sabemos que por mais que a gente lute, a tendência é piorar. Não que a gente vá largar de mão ah, também não vou lutar mais, porque tem gente que manda essa, né? Ah, para que casar? Ah, para que trabalhar? Se Jesus já está voltando. E eu falo, é, mas a Bíblia manda a gente continuar. A Bíblia manda você continuar. Sim. Né? Então, assim, esse é o problema, né, amiga? As pessoas querem viver nessa dimensão, numa fantasia, numa ilusão. Haja paciência. É uma enganação, né? Ela vai ser ruim para ela mesmo. Quanto antes a gente acordar, quanto antes a gente perceber que muitas lutas do que as pessoas estão levantando bandeiras aí pelo mundo são lutas que depõem contra a vontade de Deus, são lutas que vão contra a nossa vida mesmo, a vida dos nossos filhos que estão em jogo, né? É a gente dar liberdade para coisas erradas que vão destruir ainda mais o mundo. Então, vamos acordar, vamos tomar cuidado com o que a gente levanta, com o que a gente apoia, pensando nos nossos filhos, pensando em quem está ao nosso lado, pensando em todos, não só em si mesmo, porque estamos muitos ali levantando, né, a bandeira em nome de só de um individualismo, de algo que vai agradá-lo, que ele vai se sentir mais livre, mas não percebe no todo os danos que isso, né, vão gerar numa sociedade, numa família, no mundo, já é nítido, né, essa guerra acontecendo, mas a guerra espiritual é muito maior, a guerra... Muito maior. Na verdade, a guerra natural, ela é sintoma da espiritual. Claro, claro. E as guerras interiores, as guerras, né, nós como seres humanos, e não é só, a guerra não é só isso que a gente vê aí, um atirando no outro, né, então a gente tem que estar mais atento, né, como você falou, parar de ficar no mundo da fantasia, onde seremos todos aceitos, cada um do seu jeito, porque não está dando certo, não estão percebendo que está dando tudo errado. É, o amor está se esfriando, né, Karina? As pessoas, elas estão cada vez mais voltadas para o que interessa sou eu, né, você vê essa situação aí do aborto, lá, né, sendo tão falado, isso, aí fizeram uma charge, né, aí, não sei se você viu, porque viralizou, eu acho que você viu, que era uma mulher com um biotipo, assim, bem, aquelas roupas que as feministas usam, com um cartaz defendendo, né, até a questão da vacinação, mas tinha um bebê caindo em pedaços pela perna dela, não sei se você viu essa charge, então era, eles fizeram, alguém fez uma charge fazendo como se fosse uma analogia, né, de uma feminista andando com essa placa, dizendo, é, todo mundo precisa de tomar, né, da vacinação e tal, para defender as vidas, mas no entanto, nas pernas dela, era um desenho, caía um bebê despedaçado, abortado, e ia deixando um rastro de sangue, fizeram essa charge, esse desenho, para dizer, olha o tamanho dessa hipocrisia, quer dizer, é, vidas importam, isso importa, desde que não seja algo que afete o seu egoísmo, né, o nosso egoísmo, e aí você vai encontrar um monte de outros debates em cima disso, né, por exemplo, eu já fui feminista antes de eu ser crente, e eu me lembro das argumentações, eram muito assim, ó, meu corpo, minhas regras, minha vida, meu corpo e tal, é típico de quem não entende nada sobre o mundo espiritual, típico de quem nunca realizou o que que é, né, ser mulher, né, a honra, a dádiva de ser mulher, né, somos portais, por nós vem pessoas para a terra, de outra dimensão para cá, só que o problema qual é? O problema é que existe também toda uma questão cultural que vem já de muitos e muitos anos e séculos, né, muitos séculos, na verdade, que vem essa coisa, essa briga de, ah, por que que o homem pode ter vida sexual e a gente não pode, né, por que que ele pode e a gente não pode, não, meu bem, quem te enganou, o homem também não pode, não, não tá na Bíblia que o homem pode, não, esse é o problema, entendeu, esse é o problema, até na igreja, até na igreja eu já ouvi pessoas dentro da igreja sendo mais permissivo com o homem do que com mulher, não, o homem também tem que segurar e aliás, pra ele é muito mais difícil mesmo segurar, até porque os órgãos dele são pra fora, os nossos pra dentro, então eles têm que lidar com aquilo o tempo inteiro, mas quem foi que te disse que a mulher tem que se conter e o homem não tem? Não, o homem também tem que se conter, é bíblico que ele tem que se conter, né, o sexo, o sexo antes do casamento é pecado, as pessoas perguntam muito, né, Karina, aonde que está na Bíblia? Sim, aonde que está na Bíblia? Eu queria te sugerir pra gente abrir no livro de Judas, capítulo 1, verso 7, que é muito interessante, esse texto, é um texto, um livro que quase ninguém lê, esse livro, e lá é o, pra mim, o texto mais declarado sobre sexo fora do casamento ser pecado, por quê? Porque tem várias palavras bíblicas pra sexo fora do casamento, e uma dessas palavras pra sexo fora do casamento é fornicação, então, eu não sei se como é que está na tua tradução, mas eu vou ler na minha e depois você me fala como é que está na tua, Judas 1, 7, diz assim, assim como Sodoma e Gomorra, que eram aquelas cidades onde tinha toda imoralidade sexual, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades, né, circunvizinhas de Sodoma e Gomorra, que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido atrás de outra carne, né, e ido se corromper atrás de outras pessoas, foram postas, por exemplo, exemplo, no mundo espiritual e no mundo natural, sofrendo a pena do fogo eterno, meu Deus, é o fogo eterno, é o inferno, a Bíblia está falando, a Bíblia está falando que quem se entrega à fornicação, se o Espírito da Morte passar agora e cortar o fio da vida da pessoa e a pessoa morrer, vai pro inferno, não é a Sara que está falando, mas é tão sutil esse texto, ele está lá no livro de Judas, quase ninguém pega, né, eles se entregaram ao sexo fora do casamento e eles então foram colocados como exemplo para as pessoas saberem, olha, vai pro inferno, vai queimar, vão ser colocadas ali sofrendo a pena do fogo eterno, então não dá pra brincar, é pecado pra homem, é pecado pra mulher, se todas as mulheres se casassem e fizessem sexo somente dentro do casamento, por que que as pessoas precisariam abortar? Ninguém precisaria abortar, ninguém precisaria defender aborto, porque você saberia escolher, você estaria casada com um homem maravilhoso, seus filhos seriam todos muito bem-vindos na terra, então se você for parar pra pensar, a Bíblia ela tem as respostas, é que as pessoas querem ficar resolvendo o sintoma, não resolve o sintoma não, resolve a raiz do problema, a raiz está lá atrás, gente, a raiz é, as pessoas querem fazer sexo deliberadamente, sem compromisso, sem temor, porque as pessoas aprenderam com a sociedade que sexo é uma coisa que eu posso fazer com qualquer um que lavou, tá novo, as pessoas vão aprendendo na sociedade que o bebê é uma má consequência do sexo, por isso querem se livrar do bebê, meu Deus, né? E lembrando, né, pra quem às vezes não sabe do teu testemunho total, de coisas que eu já tenha falado também, nenhuma, nem eu, nem você, nós não tivemos relação só, né, depois de casamento, e muitos que estão nos ouvindo agora podem pensar, nossa, e agora, que eu já fiz sexo antes do casamento, e agora? É possível, né, eu não ir pro fogo do inferno eterno? Claro que é! E começando uma nova vida, né? É possível pelo fato de você estar vivo, de você estar viva, se você já tivesse morrido não era possível não, mas tá vivo, tá viva, você pode testemunhar, né, Karina? Porque você é casada, eu posso testemunhar da espera, né? Eu posso testemunhar de como ser feliz sem sexo, né? Porque as pessoas pensam, ah, uma vez que você já fez, é impossível conseguir, é possível sim, eu sou a prova de que é possível ser feliz sem. Sim. Jesus me supra em todas, todas as minhas necessidades. Sim. Perguntaram pra você, a santidade, ela é uma condição pra salvação? Sim. Né? Então, tem duas coisas importantes pra se falar aí, porque senão a gente pode ter umas brigas teológicas aí com uma galera. Na verdade, na verdade, a santificação, ela é a prova da salvação. Sim. por quê? Porque é o seguinte, se uma pessoa, aí depende de cada situação, se uma pessoa estiver agora no leito de morte no hospital, levou uma vida inteira errada, pecou, ia pro carnaval, fazia sexo fora do casamento, bebia, usava droga, fazia tudo errado. Essa pessoa tá no leito de morte, presta atenção, no último minuto, essa pessoa para e fala assim, agora que eu vejo que Jesus era o Senhor, agora que eu tô vendo que eu levei minha vida toda errada, corri atrás do vento, era perda de tempo, tudo que eu fiz, quero entregar minha vida pra Jesus agora, se no coração da pessoa verdadeiramente essa pessoa se arrepender, se não for da boca pra fora, eu e você não vamos julgar, quem vai julgar é Deus, lembra de Deus, só quem tem acesso a isso é Deus. Se for verdadeiro, Deus vê que essa pessoa creu, que essa pessoa arrependeu e essa pessoa morre e é salva. Aí as pessoas perguntam assim pra gente, ó Carinha, ué, mas então não vale a pena porque ele viveu uma vida toda errada e no final foi salvo. Não, 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 não. É um risco muito grande. Primeiro, nem todo mundo vai ter a chance de ter a consciência pra se arrepender. Primeiro ponto. Quando é o final, você pode falar bom dia. E ninguém sabe se vai morrer assim você vai morrer dormindo, se vai morrer explodiu, o negócio morreu. Não dá tempo. Então é um risco. Primeiro. Segundo, segundo. Aí é que pega, ó. Ser salvo, ser salvo, é só ir morar na dimensão celestial, ir morar na dimensão restaurada. mas o galardão é um outro patamar. Então essa pessoa que viveu uma vida toda em pecado e no último minuto teve a chance, teve a sorte de poder, de conseguir se arrepender, foi salvo, mas não tem galardão não, meu bem. E aí é o que muita gente não sabe. Explica pra quem não sabe o que é o tal do galardão. Galardão é recompensa. Galardão é que a tua, entre aspas, fazendo uma analogia, a tua casa lá é construída, entre aspas, com o que você manda daqui. Então ele não tem casa. Ele vai chegar lá, vai morar provavelmente no bairro popular do céu. É uma analogia, tá, gente? É óbvio que é muito melhor. Morar no bairro popular do céu que as ruas são de ouro do que morar numa mansão no inferno. Óbvio. Mas nós temos que entender isso. Porque muita gente fala assim, ah, não pensa que você vai chegar lá e você vai fazer ah, não. Porque tem as mansões, tem a mansão de Jesus. Então, as pessoas que entenderam como é que funciona a palavra que existe, Jesus falou, na casa do meu pai há muitas moradas, ou seja, são diversas. Então, tem gente que vai morar lá na mansão colada vizinha de Jesus. Eu tô na fila tentando ver se eu consigo um lugarzinho perto. Porque eu já, eu tenho um passado horrível. Tem muita gente que tá na minha frente. Então, o que acontece? Eu quero convidar todos vocês pra seguirem a Sarah nas redes sociais dela. Pra quem não sabe toda essa história, ela fala abertamente sobre a vida dela, o passado, a conversão, o processo de santificação, todos os pecados que ela se arrependeu. Sarah é guerreira, filha. Ela não esconde nada, não. Então, vocês, não vai dar pra gente resumir numa live só. Acompanhe, acompanhe todo o nosso podcast. E o podcast, né, que a gente fez. Foi maravilhoso. O podcast. Quem não assistiu, tem que assistir, né, Karina? Exatamente. Tem que assistir. Mas, assim, isso é muito importante a gente pontuar, Karina. Porque senão a pessoa pensa assim, ah, um amigo meu, uma pessoa que se arrependeu no último minuto foi pro inferno. Não, calma. Olha a teologia da coisa. Sim, a Bíblia diz que a salvação não é por obras, e sim pela graça. A graça é o fato, favor e merecido. Eu não mereço, mas eu recebo em nome de Jesus. Então, vamos lá. Isso não anula que eu preciso. Ah, peraí, prensado. Então, peraí, você tá falando, então, que a pessoa que viveu em pecado no último minuto se arrependeu e foi pro céu? Sim, se arrepender. Sim, se de verdade crer. Quem vai julgar Jesus não sou eu. A palavra de Deus diz que essa pessoa vai sim. Agora, vamos lá. Quem aqui na live, 3.400 e tantas pessoas, quem aqui na live quer morrer hoje, morrer agora, morrer amanhã? Ué, então, se você não quer ter luta, ter que lutar pra ser santo, então é melhor você fazer isso. Não, então é melhor ir logo, pede pro senhor te levar. Não se mata não, porque quem se mata é direto pro inferno. A não ser que a pessoa esteja possessa. Aí sim, quem vai julgar é o tribunal do céu, porque aí a pessoa sofreu uma possessão e aí tirou a vida debaixo de uma opressão, não foi a própria pessoa com a consciência. Mas é um crime gravíssimo diante do mundo espiritual o suicídio. O suicídio é um crime gravíssimo. Então, o que acontece? Todo mundo aqui quer viver, todo mundo quer ter o dia de amanhã e quer viver muito. Então, a santificação, ela é o fruto de que prova, ele prova de que eu me converti. Então, uma pessoa que fala assim, eu sou crente há 10 anos, não ando em santidade, mentira! A pessoa é uma farsa. Quem converte, produz frutos que revelam arrependimento. Quem converte, muda de comportamento. Quem converte, de verdade, não continua preso ao pecado. É liberto do pecado. Que é o tema da nossa live, né? Nós somos libertas do pecado. Mas por que nós somos libertas do pecado? Porque a gente conseguiu... Não, porque o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica, 1 João 1,7, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, ele diz lá em 1 João 1,7, se a condição é, se andarmos na luz como ele na luz está e a andar na luz as pessoas pensam que é uma coisa teórica. Andar na luz é não ter segredo. Olha o escondidinho. Olha a escuridão aqui dentro da minha mão. Agora, olha a escuridão se dissipando. Eu tenho que andar sem segredo, sem nada oculto. Não tem segredo, não tem pecado oculto, não tem vida secreta, transparência total. Se andarmos com transparência total, sem segredo, sem pecado escondido, na luz, como ele está na luz, então, olha as consequências. Primeiro, vamos relacionar bem com as pessoas, vamos ter comunhão uns com os outros. Segundo, o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Então, existe uma perseverança em permanecer e mostrar que realmente Jesus me tocou, eu quero andar na luz. Jesus me tocou, eu não quero ter mais segredo. Jesus me tocou, eu não quero mais ter nada oculto na minha vida. Eu quero andar na luz. Então, não é que a santidade é que é a condição para eu ser salva, a gente tem que tomar cuidado para a gente não tropeçar teologicamente nisso, porque isso aí escandaliza algumas pessoas. Ah, elas duas, a Sarah e a Karina, duas doidas, estavam falando que para eu ser salva eu preciso ser santo e aquela pessoa que se converteu no último minuto. Não, lembra do ladrão ao lado na cruz? Não, presta atenção. o motivo pelo qual o ladrão ao lado na cruz ele foi salvo é porque ele sentindo a mesma dor física, ele conseguiu transcender a dor e reconhecer o Messias ao lado dele, ele conseguiu crer no meio daquela dor. Ele conseguiu se arrepender tudo aquilo sentindo os pregos rasgando a carne dele. Ninguém aqui consegue entender o que foi isso. Só Deus consegue ver esse coração. Então, muita gente distorce. Ah, era o ladrão. Não era assim o ladrão, não. Era o que aquele ladrão estava sentindo para poder ele... O que ele teve que transpor dentro dele para ele falar esse cara é o filho de Deus mesmo. Ele é o filho de Deus mesmo. Então, aí, quando Jesus vê, fala, você vai estar comigo hoje, você creu. Você entendeu, você se arrependeu. Pá, vai estar comigo hoje, vai chegar lá onde que eu moro, lá no céu, lá na dimensão eterna. Aleluia. Agora, aonde ele vai? O galardão que ele vai ter, a recompensa dele lá, a herança dele lá, mesma coisa o filho pródigo, Karina. O filho pródigo, ó. O filho fiel ficou, o filho pródigo gastou herança. Herança é galardão. Quando o filho pródigo volta, o que o pai faz? Eu recebo você como meu filho. Você é salvo. Você não vai pro inferno. Você vai ficar aqui comigo. Você vai viver comigo na eternidade. Aí o filho fiel falou, poxa, você bem fez uma festa pra comemorar a volta dele. Aí o que o pai fala? Ele tava perdido e se encontrou. Ele tava morto, reviveu. Ele tava indo pro inferno e foi salvo. Sim. Aí o pai fala assim pro filho fiel, meu filho, tudo que eu tenho, olha a herança, olha o galardão, tudo que eu tenho é teu. Mas o pai não fala isso pro filho que voltou. Porque o filho que voltou gastou a herança. Então a herança é o galardão. Ou seja, não pode se confundir salvação com galardão. Eu não quero só salvação. Eu quero ser salva, mas eu quero morar no céu perto de Jesus. Eu quero galardão, eu quero estar perto dele. Eu quero ter o celular de Jesus. eu quero, entendeu? Ser convidada VIP da mesa. Eu não sei se vou conseguir. É muita pretensão minha. Mas é meu sonho. Eu tô correndo atrás. Entendeu? Então as pessoas precisam entender isso. O pai não foi infiel e nem desleal com um filho fiel. O pai tava dizendo assim, ó, filho, eu não preciso mandar fazer nenhum banquete pra você. porque você é dono das ovelhas. Pro teu irmão que chegou, ele não é dono de mais nada. Eu que tive que mandar fazer a festa. Você pode mandar fazer a festa. Você manda, é tudo teu. Tem. E é isso que muita gente não entende. Muita gente fala, Ê, tá vendo? Deus, ele trata todo mundo igual. Ai, gente, não fala asneira. Não trata igual, não. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Significa que ele não rejeita o coração quebrantado. Mas ele ajuda. Mas não pensa que Deus trata todo mundo igual a galera, não. Ele sabe muito bem quem são os íntimos. E veja os doze discípulos. Veja que tinha os três íntimos. E veja que tinha os setenta da galera. Não é tudo igual. Não é tudo igual. Dói no ouvido de algumas pessoas isso. Dói. Vamos correr atrás. Eu quero ter intimidade no céu. Dizer, Jesus, posso dormir aí, né? Aí no seu quarto, no colchonete. Aí quando vai meu colchonete aqui pra ir dormir aí? Ficar aí pertinho pra poder ouvir você falar? Eu quero ter acesso. Aí, aí, será? Será que vai ter gente que vai ficar de longe? Lá de um quilômetro? Olha, Jesus, lá na varanda. Olha lá, Jesus. É óbvio que isso é uma analogia, tá, gente? Porque a gente não consegue entender o que significa isso na profundidade, na totalidade desse assunto. Mas é uma maneira de tentar explicar pra vocês que vai valer a pena tudo o que a gente tá fazendo aqui. Porque ele, tudo o que ele promete, ele cumpre. E ele fala que vai ter galardão. E ele fala que vai ter recompensa. Eu acho importante as pessoas saberem que essa obediência, essa escolha diária pela santificação, ela não dá só esse galardão, esse fruto, essa recompensa só quando a gente morre lá no céu. A gente já percebe isso através da paz que a gente sente diariamente. A vida plena já é aqui. É, através da força que a gente passa a ter a mais, porque ele nos dá essa força pra enfrentar os obstáculos. Através dessa sensação de que... A paz, né, Karina? A paz! A paz! A paz! Uau! Então, não se preocupem que vai ser difícil e eu vou receber só quando eu morrer. Não! A partir do momento que você entrega a sua vida a Deus, que você dobra o seu joelho, você se arrepende, você mostra as suas fraquezas, a partir daquele momento você já sente algo diferente. Você já é tomado da presença de Deus em sua vida. E, então, por isso, né, que a gente acaba obedecendo cada vez mais, porque esse amor, essa vida, faz isso por amor, né? É uma obediência que vem por amor, né, gente? A gente entende esse amor que ele nos dá e a gente só quer amar mais, a gente quer ser grato. Porque a gente sente, né, Karina, que quando a gente obedece, a santidade, ela é a marca do caráter dele. Então, quando a gente obedece, como ele é santo, ele disse, sejam santos porque eu sou o santo. Ou seja, a gente fica mais parecida, a gente atrai ele pra gente. Quando a gente começa a pecar, o pecado é como uma sujeira e Deus é alguém muito limpo. Ele sente nojo da sujeira, ele ama a gente, mas tem nojo da sujeira. Então, a gente sente, ai, não tô tão perto, eu preciso me santificar mais, eu preciso... É isso que você falou, o prazer da obediência porque a gente sente o fruto da presença, a gente sente Deus, né? E um outro conselho que eu queria dar pras pessoas que estão nesse processo, nesse início, ainda, que estão formando as raízes, pra elas não darem ouvidos ao que o mundo fala. Até pessoas, antigos amigos ou atuais mesmo que vão falar, nossa, mas você tá esquisita, nossa, mas tua roupa não tá moderna, tá estranha. Nossa, mas eu preferia o que você postava antes, eu preferia quando você dançava mais, você era mais alegre, você rebolava mais, você era mais feliz. Então, não se deixe levar por esses julgamentos externos, sabe? Foquem em Deus, foquem nesse processo de santificação realmente, que vocês vão se fortalecer a cada dia. Então, vocês vão ter mais firmeza dessa nova pessoa que você vai se transformar. Cada vez menos essas vozes externas de pessoas que, às vezes, não têm o mesmo conhecimento, não têm esse encontro com Deus, ou, às vezes, pessoas vindas, ó, do inferno mesmo pra te atazanar, pra te tirar do caminho. Sim, sim. Quanto mais você se fortalece, você é convicta daquilo e você insiste, você insiste, por mais que o mundo esteja falando que você está fora da realidade, Deus te dá uma convicção e uma certeza tão grande que você não tem dúvida de que você está no caminho certo. Então, tenha esse compromisso diário com Deus, né? Não faça só um momento, uma entrega vazia, entregue-se de verdade, busque por isso diariamente que vocês vão ver a fortaleza que vocês vão se tornando. E, realmente, o medo de se pancernar, de se questionamento que muitas vezes você tinha, não sabia que era incompleta, por que que isso acontecia, aquele vazio, ele é preenchido. Né, Sara? Não, e, Karina, uma coisa que eu acho que é maravilhoso, que você já está fazendo, é o quanto, você sempre fez isso, você me compartilhou isso, né, quando a gente se conheceu, e o quanto você persevera em ler a palavra, em buscar na palavra, em conhecer a palavra, porque a forma que Jesus deixou pra gente conhecer a personalidade dele, conhecer quem ele é, o caráter de Deus, né, o jeito de Deus e discernir quando algo é de Deus e não é, é a palavra. E eu vejo isso em você desde que a gente se conheceu, né, e agora você fazendo o projeto lindo dos salmos, pra pessoa que está começando, esse projeto é maravilhoso, né, porque é uma forma leve, tranquila, de receber a palavra pra pessoa tirar um tempo diário, tem muita gente que está começando a caminhada com Deus, não sabe como é que eu começo o meu tempo de adoração, tá aí, esse trabalho lindo que você fez, você está liberando semanalmente os salmos, é isso? Diariamente. Você está liberando diariamente serão todos os salmos? Todos, comecei com um e aí vou até os 150, todos. Uau! Uau! Então, ao todo, são 150 dias seguidos. Eu pensei que você ia fazer um por semana, amiga. Ai, que máximo! Então, você que está começando a caminhada, olha que coisa tremenda isso, olha que conteúdo pra você se alimentar, se fortalecer, você tem que buscar, que é uma característica tua, né, Karina? Com certeza, eu falo que... Você tem sede, você busca, é incrível isso em você. Eu falo que antes eu usava essa dedicação em outras coisas, em outras áreas da minha vida. Tudo que eu me propus a fazer, eu sempre me dediquei, sempre gostei de fazer bem feito, é algo que veio da minha família, dos meus pais, essa motivação, assim, de fazer bem feito e se propor a fazer umas coisas, né, bem feitas. E depois que eu fui realmente convertida, que eu senti esse chamado, eu também, mais ainda, que eu quero fazer as coisas bem feitas, mais ainda, que eu tenho pelo com aquilo que eu faço, que eu me preocupo em fazer a coisa correta e não estar passando uma palavra de qualquer jeito, me preocupo. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer o Salmos, eu fui fazendo no Instagram de uma forma mais corriqueira, eu falei, poxa, eu posso transformar isso num projeto melhor, mais bem feito, sabe? Daí eu contratei os profissionais, é algo que exigiu um investimento, um custo pra isso, mas eu me sinto tão feliz de poder realizar, sabe? De ter essa oportunidade. É, só de você lembrar, né, Karina, quantos investimentos você fez pra coisas que não eram do Senhor? Então, então, eu falo, pô, o Senhor merece muito mais. A gente gasta às vezes com roupa, com bolsa, aliás, o mundo caindo e o povo pensando na bolsa que está usando, fazendo recebidos. Olha a minha bolsa. Gente, que mundo vocês estão... Ai, meu Deus, meu Deus. Vocês estão alienados do mundo, não tem problema que você tenha uma bolsa, uma roupa. Gente, mas o que vocês querem estar exibindo nas redes sociais? Mudei até de assunto aqui, Sarah, mas é porque é a responsabilidade, né, Karina, do que é ser uma pessoa que tem não sei quantos mil seguidores, não sei quantos milhões de seguidores. A responsabilidade que é isso, né? As pessoas precisam entender que é um peso, é uma responsabilidade. falar da pessoa mais ainda, Sarah, porque se a gente está falando da gente, a gente faz um erro, a gente erra uma coisa, depois a gente tenta consertar, é a gente só que se queima, mas quando a gente está falando... Da nossa vida, né? É, de Deus, da palavra de Deus, tem que ter um... Meu Deus. Redobrado, triplicado, as pessoas não têm noção disso, as pessoas postam um versículo num dia, no dia seguinte vão dançar carnaval de shortinho e biquíni. é uma falta de... Não tem temor, não tem temor, Karina! Não tem ensino, não tem ninguém para confrontar, não tem ninguém para dizer, não tem, porque se tivesse, entendeu? Se tivesse alguém para falar, Karina, olha só, teve uma pessoa que falou assim para mim, tem pastor que confronta e a pessoa não muda. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Porque quando o meu pastor chegou para mim a primeira vez e falou assim, Sarah, o carnaval é do diabo. Eu não fiquei apática. Eu não fiquei assim, ó. Eu falei, o quê? Eu fiquei endemoniada. Mas nem como assim é do diabo? Que absurdo! É uma festa de alegria! Eu comecei a gritar com o meu pastor. Só que ele continuou firme assim, me olhando, com muito amor, sereno, falou, é do diabo. Queira você acreditar ou não. É a festa que acontece mais droga, bebida, adultério, promiscuidade, morte, já olharam aí os índices de morte que está tendo nesses dias? Então é duro de engolir porque a gente passou a vida inteira acreditando numa mentira. Mas o confronto fez o quê comigo? Eu fui para casa engurrada, que absurdo, bebê, bebê. Quando chegou em casa, eu fui orar. Quando eu comecei a orar, o Espírito de Deus veio sobre mim. Aí depois eu já fui procurar meus pastores e pedir perdão. E aí eu estava entendendo por que eu estava com resistência? Porque tudo que eu ia ter que mudar na minha vida que me custava muito. Entendeu? Pois é, isso é que é ser convertido. Isso é que é ser crente. Pois é, ser crente é isso, gente. Está querendo seguir Jesus e não quer mudar de vida? Né, Karina? Aí não está seguindo a nada. Está só falando que está seguindo. Não está seguindo as próprias vontades, né? E às vezes também está dando golpe. Pode estar dando golpe também. Pode dizer, ah, eu quero o público cristão. Quero agregar. Deu, não é? Também a gente não sabe, né? É. Oi? Não, e o que a gente mais... Eu tenho visto tanto por aí. Você vê um decotão até o umbigo, né? Isso quando está de roupa e um crucifixo aqui, ó, desse tamanho no meio do peito pelado. O que é que... Gente, o que é isso? Falta de temor. Isso é a falta de temor. A pessoa não tem nem entendimento. Sabe quando Jesus falou assim, pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem? É isso. Não tem nem ideia do que está fazendo. Eu vou finalizar com uma oração. Antes eu quero ler aqui, que eu acho que é um conselho que está aqui em 2 Timóteo 2. Eu acho que é um conselho para quem já está convertido e que muitas vezes se depara com outros que ainda não estão. De que forma a gente lidar com essas pessoas? De que forma a gente pode orientar? Com amor, né? Mas mostrando um caminho. E eu vi aqui nessa passagem, nesse versículo, algo que me chamou a atenção. para que a gente estejamos prontos para ensinar, sejamos pacientes que com brandura ele deve instruir os opositores na esperança de que Deus lhe dê a graça da conversão. Assim, para que conheçam a verdade e voltem à sensatez livrando-se do laço do diabo que os apanheou e sujeitou à sua vontade. Então, que a gente possa instruir com paciência, com brandura, com amor para que realmente, para que Deus dê a graça da conversão para essas pessoas, para que elas percebam os caminhos errôneos que elas têm escolhido, para que elas percebam que estão sendo enganadas pelo diabo, achando que estão sendo, né, vivendo apenas com liberdade, são elas as mais enganadas. Então, para que Deus tenha realmente misericórdia, para que elas, que jamais, né, que jamais a gente perca a esperança nessas pessoas, sejam eles familiares, amigos, desconhecidos, perdão, sejam eles familiares, amigos ou desconhecidos, mas que a gente permaneça aqui firmes nós, na nossa fé e esperançosos na conversão de todos, porque é isso que a gente mais deseja, quando a gente fala não é para para que ninguém se sinta menor, para que ninguém se sinta pior, para que ninguém se sinta mais culpado, mas para que todos sejam libertos, para que todos sintam essa paz, para que todos sejam realmente felizes em estar obedecendo a vontade de Deus, que é clave, né, Sarah? Amém. Amém. E se a pessoa se sentir menor, a pessoa precisa saber que não é a própria pessoa e nem somos nós que estamos diminuindo a pessoa, é o próprio diabo, porque o diabo ele faz um trabalho na mente da pessoa falando em pensamentos para que a pessoa se sinta inferiorizada, porque ele não quer que a pessoa ouça o que nós estamos ensinando aqui, porque o que nós estamos ensinando aqui, Karina, tira o poder do diabo e a força do diabo de cima dessa pessoa, então se tem alguém aqui nos ouvindo e você achou que a gente estava te julgando, que a gente estava acusando, escuta, não é você, esse pensamento não vem de você, ore agora, no final, feche os seus olhos agora com essa oração da Karina no final, para que o Senhor te liberte dessa opressão, porque o que nós estamos falando aqui não vem de nós, não é da nossa mente, do nosso conceito, é da palavra do Senhor, é o ensino do Senhor que eu me submeti um dia, que a Karina se submeteu um dia e que foi o que transformou as nossas vidas, a cruz, abrir mão do que a gente quer para fazer o que Deus quer, mesmo sem sentir vontade, na hora, às vezes, produz mal-estar, tristeza, irritação, mas depois, produz grande alegria na nossa vida. Amém, é assim mesmo. Amém? Mas eu quero que você conduza a nossa oração final e desejar antecipadamente pelo seu tempo, pelo seu ensino, pela sua forma de passar a palavra, pela sua coragem, pelo ser humano que você é, pela mulher que você é, pelo exemplo que você é, saiba que você me inspira e cada dia mais você me inspira mais e mais e mais pessoas, então eu me sinto tão feliz, tão feliz em ver as pessoas reconhecendo o poder da sua pessoa mesmo, que através de Deus, do que Ele te dá e que você reconhece e usa, né, então, tudo isso está sendo possível, que você cresça ainda mais, ainda mais no seu ministério, porque é isso que você merece, é através desse zelo, dessa sua obediência, desse cuidado, né, é nítido o amor que você tem por Jesus, por Deus, pelo Espírito Santo, é nítido que você não deixe que nada te abata, sabe, então que você seja fortalecida diariamente, iluminada diariamente, cada vez mais que as portas se abram para você, em todos os cantos do mundo, que as portas sejam abertas para que o poder de Deus seja manifestado através da sua vida, Sara, receba, receba o meu amor, a minha admiração, sabe, a minha gratidão a Deus, por Deus ter colocado você na minha vida também, ai, Karina, vou chorar, Karina, eu tenho certeza que um monte de gente aqui, assim como eu, se identifica com o que eu sinto, eu sinto tanto orgulho de ouvir você falar, eu sinto tanto orgulho da mulher de Deus, que você tem se tornado a cada dia, me enche de força e me enche de orgulho, o quão você tem se posicionado e o quanto as pessoas você tem influenciado, você é uma bênção para o reino e me enche de força, você é um presente na minha vida, porque quando eu olhava, eu falava, gente, não tem mais nenhuma mulher para dar testemunho, para poder falar mesmo que largou o pecado, vem você com essa cara linda, este cabelo, este corpo, bonita, perfeita, do fio do cabelo até o dedão do pé, a bicha é linda de morrer e Jesus te salva e você, olha, é muito maravilhoso, é muito maravilhoso, eu agradeço ao Senhor pela tua vida, porque o Senhor realmente te escolheu a dedo e te transformou numa grande arma poderosa para esse tempo que estamos vivendo e é só o começo, você ainda vai fazer muito mais, muita coisa maravilhosa na tua vida. Amém, amém, amém? Para as mulheres, você falou de poder, para as mulheres que estão em busca de empoderamento, busquem o poder através da palavra, busquem o poder Amém. Através do Jesus do Santo, aí vocês vão estar buscando corretamente e vão encontrar, fora isso, só vão encontrar. Vão encontrar, vão encontrar, porque o Senhor nos guarda, nos protege, nós somos as meninas dos olhos de Deus. Sim. Vamos fazer nosso... Amém. Não, vai Sarah, com você. Então eu vou orar. Senhor, eu quero te glorificar por esse tempo que nós tivemos aqui, quero te glorificar por tudo, até mesmo pelos cortes, porque tudo isso tem um propósito até para que os olhos se abram, para que todos vejam, Senhor, que nós estamos aqui fazendo um reboliço no mundo espiritual, está sendo remexido o mundo espiritual. Agora, Senhor, eu te peço, é o meu pedido a Ti, ouve a minha voz, ouve a minha oração, ó Deus, todo poderoso que governa o universo, o Rei eterno, o Rei dos Reis, ó Senhor, em nome de Jesus, ouve agora a nossa oração, estamos aqui unidas em oração, a Tua palavra diz quando duas pessoas ou mais estiverem unidas em Teu nome, aí o Senhor estará presente. Senhor, ouve a nossa oração agora e alcança cada pessoa que está conectada conosco agora nessa oração, alcança cada mulher e cada homem, cada família, cada pessoa, envia os Teus anjos agora, anjos de guerra, anjos de cura, anjos de libertação, anjos de proteção, e guarda, Senhor, a vida de cada pessoa em nome de Jesus. Opera com o Teu poder, dá a Tua ordem, ó Deus, e termina, Senhor, esse ciclo de dor, termina, encerra esse ciclo de sofrimento, esse ciclo de dificuldade e dá agora, Pai, a Tua ordem para que se inicie um tempo novo, um tempo de mudança, um tempo de alegria, um tempo de celebração, um tempo de riso, em nome de Jesus, Pai, eu Te peço agora, aviva os corações, que venha agora, Senhor, a chama de amor por Ti, aumenta o amor por Ti nos corações, nós queremos Te amar mais, nós queremos nos apaixonar mais por Ti, porque Tu és, Pai, Tu és o Rei, Tu és o Senhor, Tu és maravilhoso, não há outro como Tu, Senhor, venha, Deus, opera sobre nós, porque somos Tuas e somos Teus, em nome de Jesus, Pai, eu que eu Te peço, continua guardando a vida da Karina e de toda a casa dela, Pai, estende o manto de proteção, Pai, estende, Pai, esconde ela na fenda da Tua rocha e guarda ela, Senhor, o filho, o marido e todos aqueles que ela ama, em nome de Jesus, Senhor, e que essa oração se estenda agora por todos aqueles que têm um coração apaixonado por Ti, como ela tem, é o que eu Te peço, Senhor, crendo que o Senhor está aqui e está fazendo poderosamente, Pai, segundo nós estamos Te pedindo em Teu nome, em nome de Jesus, Amém. Amém, 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 recebam, recebam, tomem posse dessas palavras, tomem posse de tudo isso, recebam essa oração, recebam essa live, recebam esses conselhos de coração aberto, sabe, para que vocês sejam realmente libertos, para que vocês sejam iluminados, em nome de Jesus, Amém. Muito obrigada. Amém. Obrigada, Sara querida. Um beijo. Até a próxima. Tchau, minha linda. Tchau, lindos.